É muito grande o número de crianças que morrem por causa da diarreia. Por isso vai ser lançada em todo o país uma campanha que ensina como prevenir a doença. A campanha do soro caseiro começa na próxima semana com a exibição de quatro comerciais que falam da importância do soro caseiro na hidratação das crianças que apresentam problemas como diarreia e desidratação. Hoje no Brasil, mais de 16% das mortes de crianças com menos de um ano tem como causa a diarreia. Um problema que não seria tão grave se as mães dessem o soro caseiro preparado corretamente. Para que o soro seja feito de forma correta, vão ser distribuídas colheres como esta aqui. Para fazer um copo de soro, é preciso colocar duas partes grandes de açúcar e uma parte pequena de sal em um copo d'água. Na falta desta colher, é só utilizar a colher de sopa. Aí, as medidas são uma colher rasa de açúcar e uma pontinha de sal. Mexe bem. Os médicos dizem ainda que estão à disposição das mães este soro pronto. Ele é distribuído gratuitamente nos serviços de saúde. Aí, fica bem mais fácil. É só dissolver o conteúdo deste pacotinho em um litro de água. O importante é que a água seja servida. O soro caseiro bem feito, ele protege a criança de uma desidratação. O soro caseiro feito erradamente aumenta o perigo da diarreia.